Oi gente, qual é de vocês mais? Gostaram a que tem? Morango foi a Nex que fez. E a outra foi eu que fiz. Não gostei muito sinceramente, mas... Dá pro gasto. Muito obrigada pelas e pelos 500. Abelhinhas e abelhinhas. Vocês são muitos importantes para... Me obrigado por tudo. Vou contar um pouco da minha jornada aqui no YouTube. Eu não lembro quantos anos eu tinha quando eu criei um canal, mas sei que foi, ei. 2018 eu era bem pequena eu sonhava, ei. Ter pessoas que realmente goste de mim e que me dê atenção. Esse canal tem ou tinha uns, sate, ele tá disponível a ti hoje. Mas não vou passar a conta para vocês. Só quando batemos. Mil abelhinhas bom vou continuar. Eu também quero são mostra. Esse canal com mil abelhinhas. Porque tem meu rosto pequena. E é tipo um canal de comedia. Só que não socorro eu gostava. De misturar os conteúdos. Mas com o passar do tempo e... Lembrando que o celular era da minha. Mas o celular começou a lotar. E... Como eu sou e era lesada eu não apagava. Então eu tive que apagar o CapCat e os... Vídeos e os meus jogos porque minha mãe... Tava brigando comigo. E figuei sem postar mais a eu conseguir. Instalar gacha de novo e funcionou. Só que a queima de tela que eu... Gravava ficou preta e branca. Like para a parte 2. Tchau, tchau.